Tem um bairro lá que se chama Monte Belo Vou botar aqui, ó Duas coisas que eu tenho muito orgulho de mim mesmo Quando eu era criança lá em Santo Antônio de Posse Tem um bairro lá Pior que o editor lá do canal de corte Subiu reagindo ao Ao voz inteiro, mané Eu falei, caralho, fodeu Os caras lá do Podpá vão ficar puto, mané Mas eu vou deixar, vou ver qual é Se os caras derrubar, fodeu Pior que ele me mandou mensagem Pô, o moleque Qual que é a parada, o Ranier ele dorme E ele acorda 8 da manhã Aí ele sai editando tudo E depois vai voltar a dormir Aí só que ele me manda mensagem 8 da manhã, pô, irmãozão 8 da manhã eu tô no meu primeiro sono Acabei de pegar no sono Não respondo nem fudendo Aí ele perguntou, pô, eu boto inteiro Ou eu boto só os highlights Eu ia falar, pô, bota só uns cortezinhos Não vou derrubar não, fiquei com medo, tá Lá que se chama Monte Belo Eu nunca fui Quando era criança Porque é o bairro dos ricos Dos bacana Dos bacana da cidade E dos bacana que tem Santo Antônio de Poço Que tem chacra, essas coisas Quando eu fui lá eu comprei os dois Menor Terreno Falei, eu quero esse e esse é meu irmão Já era Já era, meu irmão Eu conquistei Sacou? Eu nunca ia pra Orlando Aí a mãe da Luísa A Fernanda Falou, não, vamos, vamos Falei, pô, eu não gosto dessas coisas aí não Passa um negócio de estrangeiro Eu não sei falar essas porra Aí vê Mickey Vai tomar no cu do Mickey Você fica dando moral pra um rato Vai tomar no cu do rato Ô, igão Inclusive vai tomar no cu do rato Vamos pra Disney Ano que vem Qual que é? Larga esse podcast aí, cara Um tempinho Eu vou pra Disney ano que vem, cara Vou eu Vou o Beltrão Vai minha mulher A mulher dele Vai ser a maior viagem da história, mano Vambora pra lá Fazer podcast na rua Com os caras lá, pô Pô, tô falando sério, cara Eu vou fazer a maior viagem da história Vou gastar o maior dinheiro do mundo Vou uma vez só, tá? Eu tenho medo de avião Eu vou uma vez só Eu vou fazer tudo Vou ver jogo do LeBron James Vou ver jogo do Tom Brady Vou fazer o caralho, meu irmão Vou dar o cu na praça Vou dar um beijo na boca do Obama Vou dar rasteira no Trump Vou tirar foto lá no museu do caralho Lá do... Uma noite no museu Vou encontrar o... O Will Smith Um dia... Uma vez só Não volto mais pros Estados Unidos Vou ver um jogo do MLS O rato, velho Olha o que o rato fez, velho Um rato Um rato, velho Um rato botou no nosso cu geral Você vai lá, você paga 140 dólares pra ver o rato Aí, cara, aí eu fui Pô, eu adorei Meus filhos Pagou papo pro rato Pô, eu paguei papo pro rato Aí você vê, você sabe que dentro da... Você sabe que o Tic Tac tem dois caras ali Mas você gosta de abraçar o Tic Tac? Tic Tac? Né? Eu chorei quando eu fui Pô, eu chorei pra caramba Eu nunca fui na Disney Não tenho vontade nenhuma de ir na Disney Minha mulher quer voltar na Disney, né? Então, por isso Como eu sou um otário, né? A gente vai pra Disney Mas eu não tenho nenhuma vontade pra Disney Deixa eu te falar uma coisa É uma emoção Eu nunca fui no Play Center Porque eu não tinha grana Eu nunca fui no Play Center aqui Aí, cara Pô, passou o tempo, tudo Pá, pá, pá Hoje eu tenho uma casa lá Em Orlando? É Caralho Casa não, eu tenho uma mansão A verdade é assim Diga-se de passagem É, diga-se de passagem É, é verdade Eu conquistei, cara Eu conquistei isso Isso é pica, tá? E aí, meu irmão Quando Quando A primeira vez que eu fui dormir lá Com a minha esposa E os meus filhos A Luísa não tava Então Mas eu vou deixar de terminar Aquela sua boca Aí Cara Eu não Quando eu fui comprar Eu comprei o terreno E aí a gente construiu a casa Pela construtora Pá, pá, pá Aí eu fiz um quarto Pra cada filho Pá, pá, pá Eu fiz um quarto Pro meu filho Pá, pá, pá Pro Gustavo Fiz do Harry Potter, cara Que era o maior sonho dele Inclusive Pra quem acompanha o Crack Neto Nos stories Ele dormiu Ele dormiu algumas noites No quarto do Harry Potter Eu fiz isso, sacou? Aí eu fiz um quarto pro João Fiz um quarto pro Júlio Ficou do caralho Ficou muito foda Um quarto pra Pra as pessoas que Visita Que pode ir lá E aí E eu fiz o quarto pra ela Eu não A Sandra fez Cara A primeira noite Que eu tava lá Eu escutei um barulho Pá, 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 pá Pá, pá Falei pra Sandra Pô, vai tomar no seu ful Porra Eu na cama, né Falei Vai se fuder, caralho Como é que você compra uma casa Uma porra desse barulho do caralho Essa porra do caralho Uma babá Uma confusão do caralho Aí eu Aí eu falei Vou ver que porra é essa, rapaz Aí eu desci Pá, pá, pá Botei o dedo no ouvido, né Pra escutar onde era Pá, pá Fui indo direção à porta A hora que eu abri Era os fogos do Magic Kingdom Caralho Nossa, é do lado da sua casa É, eu vejo os fogos todos os dias É do caralho Do Magic Kingdom Aí eu chorei tanto de emoção Mas tanto Eu falei Pô, um cara Que saiu de uma cidadezinha Um cara que não tinha dinheiro Maneiro Que vendia cachorro quente Que eu vendia cachorro quente Pros ricos lá da minha cidade Eu vendia cachorro quente, cara Por isso que eu amo cachorro quente Por isso que eu falo sempre de Osasco E Osasco e Nova York São as duas cidades Que mais vendem cachorro quente no mundo Cachorro quentezinho agora E eu vendia cachorro quente Pros playboy Na porta do clube Chegava Minha mãe ficava fazendo Molho de tomate Meu pai comprava os pão Fazia Pô, vendia o suco tampico De laranja É bom Né, pra caralho Pô, e aí eu Cara, quando eu fui ver aquilo lá Falei Pô, nossa Como Deus foi fodido comigo, velho Não é possível que eu mereça tudo isso É possível que eu tenha A possibilidade de ter uma casa tão bonita Ter uma casa de Orlando Pode ser que daqui a um ano Eu tenha que vender essa porra Sacou? E foda-se se eu tiver que vender Mas eu conquistei E aí quando a minha filha chegou A primeira vez que ela chegou lá em casa Ela chorou tanto Porque ela falou Pai, que orgulho do senhor Que orgulho que eu tenho do senhor E o senhor Poder ter feito isso pra nós Pra nossa família Aí eu falei Filha Você pode até foder agora aí Tá tudo certo Eu quase choro Eu tô chorando Eu tô chorando O cara fala Aí eu falei Agora você tem lugar pra foder em Orlando É um piroca, né? Entendeu? Ela tá tão emocionante É nessa que eu sou É um arrombado É nessa que eu acho que eu sou diferente dos outros Tá bom? Porque eu acho que a gente Quando a gente chora de De conquista De emoção Ele brinca muito Quando um filho tem orgulho de você Quando você pode fazer uma coisa pra sua mãe Quando você pode falar Mãe, aonde a senhora quer ir? Ah, eu quero ir pra Portugal, filho Porque eu quero ir É... Eu falei Pode ir, mãe Pô, eu nunca fui pra Serra Negra Que é uma cidade turística Porque eu não tinha grana Mas não é o dinheiro É a conquista Papo Reto Quando você conquista Quando você fala a verdade Quando você é sincero Quando você... Você... Quando os seus filhos Têm orgulho de você Quando os seus filhos Querem sentar do seu lado Quando os seus filhos Querem almoçar com você Quando o seu... Quando o seu filho... Eu tenho um filho de quatro anos, cara Que ele me vê... Ele parece que ele vê um... Uma pessoa... E ele me deu uma... Ele me deu uma... Uma razão de viver mais O Júlio Que aí eu vejo... Aí eu vejo o Júlio e a Luísa junto Fala... Nossa, Deus Como é que você pode fazer isso pra mim, cara? Como é que você pode me deixar tão feliz? E aí eu... E aí eu perdi... E aí eu perdi meu irmão E aí eu perdi meu irmão Dois meses E aí... Eu pedi pra Deus Que Deus me levasse Falei... Deus... Se o Senhor quiser me levar agora Eu dou a minha vida pelo Richard Os meus filhos já estão com a poupança Já estão com as coisas Eu queria que o Senhor me matasse E deixasse meu irmão Richard vivo Eu não queria que meu irmão morresse E aí foi... É a dor mais incrível que eu... Que eu tenho na minha vida É perder meu irmão Meu irmão Sacou? Porque eu queria... Eu queria... Se o meu irmão estivesse aqui Ele ia ser o neto, sacou? Ele era o neto Eu não Eu era mais... Eu sou um cara mais... Ele que é... Ele gostava Ele tinha orgulho de mim Ele queria tudo Sabe? Ele queria estar do meu lado Ele queria estar aqui com vocês E eu perdi meu irmão faz dois meses E o meu irmão morreu nos meus braços E o meu irmão morreu de câncer De pâncreas E aí eu entendi que a vida É muito boa Que a gente tem que viver legal Que a gente tem que valorizar a cada dia E aí eu... Eu estou feliz Mesmo com essa perda Que é doída Que é uma perda muito foda Eu estou tão feliz Tão feliz Que às vezes eu me sinto culpado De estar tão feliz E não ter meu irmão perto Sacou? E esse ano foi um ano muito difícil pra mim Porque eu... Pra vocês terem ideia Meu pai... Meu pai tomou as duas vacinas Mas ele pegou o covid E as vacinas ajudaram meu pai a morrer E... Isso foi num domingo E aí tocou o telefone em casa domingo E meu irmão João Carlos ligou e falou A Rosa morreu Falei Ah vai tomar no cu João Carlos É meu irmão mais velho Falei vai se fudendo Que a Rosa morreu Falei com ela sexta-feira Que é a mulher do meu pai Falei Neto A Rosa morreu de infarto Falei Para velho Vai para Que morreu E meu pai estava no hospital Aí meu irmão falou Neto É verdade Falei Não é possível Eu chorei pra caralho Porque ela foi uma mulher Incrível a Rosa É a esposa do meu pai Porque eu tinha muitos ciúmes dela Sabe? Porque ela tirou meu pai Da minha mãe Sacou? Mas ela não tirou o pai Do meu pai Da minha mãe A verdade Ela foi uma mulher incrível Maravilhosa E aí A minha vida foi muito difícil Nesses últimos tempos Porque Ela morreu de infarto Meu pai estava no hospital Eu fui no hospital Eu tirei meu pai Do hospital Falei pra ele Que a mulher dele morreu Ele Desabou Eu levei ele Pro velório Fiquei com meu pai No velório Aí na quarta-feira Meu irmão morreu Então minha mãe Perdeu O meu Meu irmão Isso Meu pai perdeu A mulher E o filho Em três dias É muito foda isso Então Vocês que às vezes Acham que eu sou um cara Que Que falo mal Do cara Eu caguei Um monte de bosta Um troço Do tamanho do pau do Ki De bengala Sabe por quê? Porque O que a minha família Fez por mim O que ela faz por mim O que eu faço Pela minha família Não é um fulano qualquer Que vai me derrubar Não deve nada pra ninguém Eu não devo nada pra ninguém Só devo pro meu pai Porque a minha vida É essa aí Sacou? Porque Se a gente não Se a gente não Não procurar Fazer o bem A gente não tá aqui pra Porque é muito pouco Que a gente vive Sacou, Mítico? Muito, muito, muito É muito pouco Então a gente precisa Ajudar A gente tem que comprar Cobertor A gente tem que fazer Não, obrigado A gente tem que fazer O melhor Pô, se você ganha 100 contos por mês Pô, guarda 2 Se você ganha 10 Guarda 3 Pô, ajuda Pô, faz uma Pega uma cesta básica Pô, compra um negócio Pô, compra uma brusa Ajuda A gente tem que fazer isso Não é a gente só tá aqui Nesse Na onde a gente tá E a gente não poder ser alguém Porque Eu falei pra Luísa Minha filha Com 20 anos Você não tem Você tá fazendo faculdade Com 40 Pô, se você já Se você não trabalhar E não conquistar um apartamento Porque a gente só precisa De uma casa Um plano de saúde E um Fusca Pra viver Pô, aí com 55 Eu já tô ficando velho Com 70 Você já tá perto da morte Então A gente tem os ciclos da vida Que a gente tem que aproveitar E vocês Que tão nessa fase Pode pá É pode pá mesmo É pode pá Pro caralho É pode pá Pra ir pra dentro É pode pá Pra você Visitar sua família É pode pá Pra você Ganhar seu dinheiro É pode pá Pra você ajudar sua mãe É pode pá Pra você ajudar seu irmão É pode pá Pra você se ajudar E pode pá É isso que eu penso Assim da minha vida Você tá mais que certo Cara, eu chorei Ri, chorei Ri, chotei Chorei Ri Mas eu acho que isso é o maior exemplo Cara Eu tô amadurecendo Aprendendo muito Por exemplo Agora minha vida tá mudando Minha única preocupação É o poder Mimar minha família Minha mãe Minha coroa Meu pai Meu irmão Tá aí Hoje Foi uma conquista sua Isso é mó verdade Eu tava Fiquei em silêncio Que porra Eu não vou ficar Comentando Vou ficar assistindo Tá ligado Mas isso é Moleque Caralho É muito doido Mané Às vezes você ajuda Todo mundo Mané Bota todo mundo No lugar Que você acha Que é o maior lugar E a vida vai te dar Uma rasteira E te leva Pessoas Que é muito Caralho Mano É muito doido Mané Tipo assim Eu não vou ficar falando Por cima Nem pausando Na hora Que o Neto Tô falando A parada Tá ligado Mas é muito doido Mesmo As coisas Que acontecem Assim E porra O que eu falo Às vezes a galera Que tá na live Eu falo um monte De história Galera Porra Não sabe Da missa Metade Tá ligado Não sabe Várias paradas Que a gente Passou E tem coisas Que também Só competem A gente Mas é muito doido Isso Mané De você Porra Essa parada De Você ajudar As pessoas Você colocar As pessoas No No melhor lugar Que você acha E as vezes Caralho Não é o suficiente Tá ligado Tá muito doido Mané Tá muito doido Pô Esse bagulho Do neto Falar Do irmão dele Que faleceu No braço dele Mano Pô Eu fiquei pensando Minha avó Morreu no meu braço Também Tipo Minha avó Passou mal Pô Eu não sou Traumatizado Com essas coisas Não É muito difícil Eu não tenho Esse tipo De De sentimento As coisas Acontecem Acontecem Por um propósito Minha avó Passou mal Mané E tipo Era sei lá Cinco e meia Da tarde E aí Eu e meu pai Pegamos Minha avó Descemos no elevador Minha avó Meio que desmaiando Assim A gente Pegou um táxi E foi pro hospital Tá ligado E aí Quando a gente Virou a minha rua Aqui Virou a esquina Tava simplesmente Tudo parado Porque era cinco e meia Numa sexta-feira No Rio de Janeiro E aí A minha avó Simplesmente Desmaiou No meu braço Nunca me esqueça O motorista Do táxi Virou pra gente E falou Cara Por que que vocês Não chamaram uma ambulância Tá ligado E aí A gente E aí Eu não sabia O que falar Tá ligado O desespero Foi tão grande Da minha avó Passar mal Tá ligado E a gente Não pensou No óbvio Sabe qual é Tipo A gente só queria Fazer o melhor possível E o motorista Tava desesperado Também Tá ligado E aí Enfim Minha avó Chegou no hospital Não chegou morta Mas enfim É muito doido Assim cara É muito doido Mano E esse bagulho Às vezes Da gente falar E às vezes Eu falo aqui na live Também Uma galera Pede uma ajuda E eu falo Pô Pode ter certeza Que tem muita gente Que É Quer te ver bem E tem pessoas Que não Não conseguem Enxergar propósito Mano Sabe qual é Quando a minha avó Morreu Cara Eu era Eu era moleque Sei lá Tinha 15 14 anos Tipo assim Fazia nada Às vezes nada Tá ligado E aí Eu nunca me esqueço Meu pai saiu do hospital Eu tava Eu tava Meio que na Na cancela do hospital Assim Meio que andando Pra um lado e pro outro Que a gente não podia entrar Meu pai saiu Virou pra mim Falou Sua avó morreu E aí parou Assim Parou Assim Numa Uma mureta Mané Começou a chorar Pra caralho Pra caralho Mano E eu não Eu nunca sabia o que fazer Tá ligado Tava desesperado Tava eu e meu pai ali Tá ligado E aí meu pai falou Minha vida acabou Falou assim Minha vida acabou E aí Tipo assim Eu queria falar Não pai Que isso Tô aqui E eu Tá ligado Pensa de moleque Tá ligado Pensa de moleque Tipo Porra E eu e minha mãe Tá ligado Só que ele começou a chorar Meu pai tinha Porra Na época Meu pai hoje tem 70 anos Meu pai tinha até sei lá 50 Porra 55 anos Um velho Porra Meu pai é velho Porra Meu pai falou Cara Minha vida acabou Meu pai falou pra mim E eu não sabia o que responder Porra Não sabia falar o que Minha maior preocupação Era sei lá Porra Não reprovar de novo E é muito doido isso Cara Às vezes Tipo assim E meu pai conseguiu Dar uma vida boa Pra minha avó Num fim de vida Assim Da gente fazer coisas A gente te ajudar Tipo O Mítico vai falar Que é uma parada De pagar um plano de saúde maneiro É De Tá ligado Esse tipo de coisa Foi o que eu falei Pô Consegui tirar meu pai do trabalho Quando? Com 70 anos Tá ligado? Sabe qual é? E E Talvez não seja suficiente Tá ligado? Talvez não seja suficiente Porque Meu pai vai viver Mais quanto tempo? Sabe qual é? Meu pai viveu a vida inteira Na merda Em pé Trabalhando em pé O dia inteiro De 5 da manhã Até 4 da tarde Em pé Vida inteira E aí Às vezes você vai Tira Você vai Acha que você vai Dar o melhor possível E você pode perder Daqui a 1, 2, 3 anos Eu posso perder meu pai Daqui a 1, 2, 3 anos E vou pensar Caralho Eu fiz tudo pelo meu pai E ele se foi Exemplo Só que Caralho Às vezes não é o suficiente Tá ligado? Isso é um sentimento muito ruim E eu vi meu pai Ter esse sentimento Eu vi meu pai Ter esse sentimento Na minha frente É muito doido mesmo É muito doido Tipo assim E muda Porra Muda tudo É muito ruim É bagulho de Você perder uma pessoa Assim tão próxima A minha avó Me esperava do colégio Eu me lembro que eu cheguei Um dia no colégio E eu Pô Assim De moleque Assim Eu tava cansado Cara E eu Cheguei Peguei minha mochila E toquei a campainha Cara E fiquei tocando a campainha Tá ligado? Fiquei tocando a campainha Pra caralho E a minha avó Não atendia a porta Eu ficava batendo na porta Chutava a porta Porque quando a minha avó Tava em casa Às vezes a minha avó não ouvia E pô De moleque assim De piroca da cabeça Chutava a porta Ficava batendo Tipo assim Pra ela levantar Mano Eu tava tão atribulado De colégio E de preocupação De achar que eu tava Preocupado com nada Não fazia nada Eu não lembrei Que minha avó tinha morrido E eu fiquei Tocando a campainha E aí Caralho Fiquei mó tempão Fiquei mó tempão E aí eu falei Caralho Minha avó morreu Sabe o que? Minha avó morreu E aí E o pior Eu tinha a chave Dentro da mochila Só que eu queria que minha avó Abrisse a porta Na minha cabeça Sei lá E aí pô Sentei no corredor Comecei a chorar Pra caralho Aí levantei Abri a porta E fui Tá ligado Então tipo assim A galera fica falando Ah Casimiro Você é muito frio Você é muito Eu não De fato assim Eu choro com muita coisa idiota E não choro com E não choro com muita coisa emocionante Assim Mas as paradas me tocam Assim Eu lembro de várias paradas De várias histórias De várias pessoas E é muito doido mano É muito doido mesmo Essas paradas É muito doido Então É isso mano É Eu trabalho Trabalhei Pra ajudar As pessoas aqui da minha casa Eu to conseguindo agora Mas é É muito É muito duro mano A vida é muito dura Tá ligado Porque da forma Que a gente leva a vida Eu não Eu não imagino Que aqui tenha Multimilionários Mas da forma Que a gente leva a vida A gente só consegue dar O luxo Que a gente imagina Ou a A Tranquilidade Que a gente imagina Pras pessoas que a gente ama Num fim de vida Da pessoa Tá ligado E quando eu digo fim de vida Não é porque a pessoa tá morrendo Mas a grande realidade É que porra cara Meu pai agora tem 70 anos Ele vai aproveitar a vida Meu pai vai aproveitar a vida Fazendo o que? Sacoé Eu queria ter ajudado meu pai antes Mas eu não consigo E aí você fica frustrado Porque você só conseguiu ajudar Num fim de vida Mas tem gente que não consegue ajudar Em nenhum momento Sacoé Então tipo assim Porra É muito doido isso O Neto falou ali Porra De viajar pra Portugal Caralho é quatro Eu quero que meus pais Viajem pra Portugal ano que vem E eu quero comprar Passagem pra eles Eu quero fazer as paradas Só que Porra É muito Sei lá mano É muito dura a vida mesmo Tá ligado É muito dura Aí tu vê Porra Agora que o Neto Pô tá bem pra caralho Porra ali A família dele tá bem pra caralho Chega Uma porrada Dessa É Percebe que a vida Não vale nada Tá ligado É muito doido É muito paradoxal mesmo Só viajando mesmo Porque Enfim Eu vi uma galera falando Ah o Casimeira é muito frio O Casimeira é muito frio Ah só frio não Mas é porque Eu não gosto de transparecer Algumas paradas E tem muita coisa que eu conto aqui Que eu não Sei lá Que eu não acho que é pertinente Também ficar falando Algumas coisas Mas eu já Passei muitas coisas boas Desculpas ruins E por aí vai Bagulho de Pô Já falei aqui uma vez De perguntar pra galera Pô cara desde pequeno mano Eu vou em muito enterro mano Porque minha família É uma família de velhos Tá ligado Minha mãe é velha Meu pai é velho Meu tio é velho Então os amigos E os parentes São muito mais próximos Da morte né Infelizmente Então tipo assim Eu já fui em muito enterro E desde pequeno eu ouvia Amigos meus assim Porra cadê fulano Não tá maluco Tipo assim Eu com 9 anos Com 10 anos Minha mãe me levava pro enterro Tá ligado E falava pra eu rezar Do lado do caixão mano Bagulho muito doido Pô Agora minha avó morreu Com 14 anos Eu queria pegar a alça Do caixão da minha avó E eu peguei Meu pai foi de um lado E eu fui do outro E eu não tinha nem força Pra pegar o caixão E eu fui Porque eu achei que era importante Pra mim Eu acho que era importante É uma merda Essas porras são uma merda Cada um encara de uma forma Mas é muito Sei lá A forma como o Neto falou É muito Sei lá Muito triste Muito forte É triste É bonita De ver também A forma como ele entendeu Ali a partida do irmão dele Mas é muito ruim mano Morrer é uma merda É muito ruim Por isso que eu falo aqui Tem uma galera que fala Porra Casimeiro Agora indo pra um campo Mais da bobagem Se eu pudesse ser imortal Eu seria imortal Eu seria imortal pra sempre Pra caralho Pra caralho Puta que pariu Não deve ter coisa pior do que morrer Irmão Porque viver Eu guardo muito de viver Apesar de eu ser um Obesão Que não me cuido Eu queria viver pra todos sempre Porque é muito bom Caralho Ele quer mimar a família dele Dando um plano de saúde Tem noção dessa porra O melhor hospital Sabe qual é Tem noção do quão complexo é isso Quão paradoxal é essa porra Tipo assim Porque Olha como é que a vida é A vida é merda E é maravilhosa também Mas é muito doido Tipo assim Porra Ele trabalhou Ele realizou um sonho Ele hoje tá no ápice da vida dele E aí o que que ele Porra Vai chegar E ele vai mimar a família dele Ele vai dar um monte de coisa Ele vai dar um plano de saúde O melhor possível Que é pra Porra Pra família dele Se porra Se proteger Ter o melhor cuidado possível Mas é um É porque já tá na cabeça dele Com o que As pessoas que ele gosta Tão caminhando Pra ter um momento de Que precisam de um apoio médico Tá ligado Igual meu pai porra Meu pai tem 70 anos Ele tem que ter o melhor apoio médico Que possível Ele não tá nem aí pra nada E viver Quando eu cheguei lá embaixo Ele tava batendo um misto quente Vendo um Silvio Santos Alucinado Rindo Vendo um Qual é a música Qual é a música Pode viver Pô se você pode pagar Um plano de saúde Pra sua mãe e pro seu pai Cara Olha isso Você não tem ideia De quanto que você já pode Se valorizar como ser humano Porque a gente tem que ser humanista A partir do momento Que você deixe de ser humano E outra coisa Muito é muito chato Hoje você não pode nem pegar gonorréia Porque eu falei pra vocês É legal Pô gonorréia do caralho Você vai mijar Nunca peguei Eu peguei 5 gonorréia 5? Caralho Pô Eu sou penta Cara Pô E se a gente não tiver E você hoje não pode falar nada Hoje você tem que Você tem que ser cerceado Muitas vezes De muitas coisas Hoje o lado político Arrebenta todo mundo Hoje eu não sei o que Pô a gente precisa voltar Até alegria Porque é por isso que vocês hoje Fazem muito sucesso Porque eu acho que é essa vida A molecada gosta de vocês Sabe Tem o Thiago Meu filhado que tá assistindo Meu sobrinho Douglas Cês não sabem o feedback que teve Pra eu vir aqui Te ligaram as crianças? Muita gente ligou Agradecer a Gillette Por ter entender que é uma visão Diferente do mundo de hoje Que a gente pode falar Que você é bonito Que a gente pode falar Que você tem Quem na família Que não tem um homossexual Quem na família Que não tem um cara drogado Quem na família Que não tem problema E a gente tem que se unir A gente tem que se fazer Viver E é isso que a gente tem que fazer Na vida Se a gente não fizer isso Por que a gente tem Essa porra aqui Meu irmão Agora a gente também Não pode ser hipócrita Que é bom você ter um carro bom É bom você poder trabalhar Na Bandeirantes É bom você ter um programa Que tem dois milhões Três milhões de inscritos Que é bom e legal você Casa em Orlando É, casa em Orlando Você pode ter uma casa Em Serranico Você pode ter uma casa Em Campo do Jordão Você pode ter uma casa Em Pirituba Você pode ter uma casa No Brás Você pode E você pode A gente pode E se você pode Então a gente tem que fazer Se a gente não fizer isso Por que a gente tá Nessa porra dessa terra aqui Não é possível que o dinossauro Vai viver mais Não é caralho Vai tomar no cu Meu irmão A gente precisa viver mais Ó Esse momento foi Especialíssimo Eu quero que vocês guardem Esse momento Pra sempre aí Quem tá assistindo Mas eu quero saber Se eu posso aguardar O craque Neto Como presidente do Corinthians Assim Eu não Eu não Não, não Lógico Assim Eu Caralho Eu não aguento mais Neto Não, é Mas você tem razão Eu não Eu tenho Eu não tenho sonho Eu sempre consigo Tentar fazer as minhas realizações Eu tenho foco Sacou? O meu foco agora É fazer os donos da bola O seu melhor programa É ser o Baita Amigos O melhor programa Rádio craque Neto O melhor programa O meu foco agora É ser o melhor cara O melhor entrevistado Do pode pá E já é Sacou? Foda-se Sabe? E eu não vou assinar Junto com aquele Escusão de amarelo Eu vou ter uma assinatura Sozinho Vai tomar no cu Vai assinar no teletro Onde você quiser Você assina Então eu vim pra ser o melhor Eu não vim pra ser Mais um entrevistado Desculpa Eu não vim aqui Pra fazer graça Eu não vim aqui É óbvio que a gente faz Mas eu vim pra mostrar Quem eu sou, velho Pra pros seus Pra quem Vê vocês Sim Porque as vezes Quem vê vocês Não me vê E aí é uma oportunidade Pra as pessoas Me ver De uma outra forma E saber como eu sou Caralho É A minha ideia Inicial Me candidatar Em 2023 Eu não sei se é Presidente ou a vice Eu recebi uma proposta Que eu não posso falar Pra ser vice A proposta já tá Na mesa E Caralho E ela é muito forte E eu tô me dedicando Pra isso Eu tô estudando isso Eu tô vendo o que acontece Eu tô Me inteirando Sobre Sobre as coisas Sobre economia Sobre o Corinthians Sobre estatuto Sobre tudo Né Eu sou a favor A gente tá tentando mudar A minha chapa Tá tentando mudar A forma de votação Pro Corinthians Porque é um curral A gente não pode viver Num curral Eu não posso ter Um entendimento Que a Janaína Que é uma Disse que o padre Júlio Não pode dar comida Pros Pra quem é drogado Porque vai alimentar Não senhora Brincadeira A senhora tá redondamente Enganada Janaína Pascoal Pô Você como deputada Você deveria ajudar Um anjo da guarda Que é o padre Júlio Lancelotti A ajudar as pessoas A ter um cobertor A ter um prato de comida Não fazer isso Eu não posso Concordar com o ministro Da educação Falar que A gente tem A gente deveria ter Pouca universidade Porque ele não sabe Que ia ser pobre Igual você foi Igual você Igual eu Que a gente não tinha condição De fazer uma faculdade A gente não tem dinheiro Eu tenho orgulho De dar faculdade Pros meus filhos Mas e se eu não tivesse Foda-se ele Vai trabalhar Vai ser alguém Vai procurar E o meu objetivo De vida É ser o novo Presidente do Corinthians Ou vice Em 2023 E eu vou me candidatar A isso Aí eu vou Eu vou Eu tô Eu tenho a chapa A minha é 21 Né E aí a gente Tá traçando Tentando mudar O estatuto Pra que não só Esse curral De 3 mil votos Mas sim Pro fiel torcedor Sim E aí fazer Quem tem que votar É o povo É caralho E aí o fiel torcedor Que tenha 3 anos De De mensalidade Certinha Pra que ele tenha o voto Que ele não precisa ser sócio Ele não precisa ser do bocha Ele não precisa ser da Do basquete Que é o que o É o que o Do Alib fez Durante 13 anos E que a Renovação e transparência Durante o Andrés 14 Que são 1.100 votos Que eles tenham 1.100 Eles tendo 1.100 Eles vão ganhar sempre Agora se você abrir o leque Pra que você possa ter O fiel torcedor Eu tenho mais chance Pra ganhar A eleição É porque o Corinthians Não é só O time deles Isso Não é só o time deles É nosso E não é 3 mil pessoas Esse bagulho É muito doido mesmo Pra você votar em eleição Por exemplo Tem que comprar joia A joia do bagulho Tá ligado? Joia é a nomenclatura que tem Mas tipo assim Você paga um valor alto Pra se associar Tá ligado? Ao Ao clube E aí você ganha o Um título de sócio Tá ligado? Como se fosse um sócio De um clube Tipo um clube Caralho Sei lá Não é porque a galera Aqui do rico É o piraquê Tá ligado? Ou o clube lá na barra Da casa do caralho Você compra o acesso Ao clube Só qual é? Tipo a hebraica O moleque falou Hebraica Em São Paulo é forte Tipo isso Isso é a mesma coisa Do clube de futebol Tá ligado? Só que você ganha também O direito ao voto Tá ligado? Podem votar Num clube Que arrecada 500 milhões no ano O Corinthians Arrecada 500 milhões no ano É uma das maiores folhas E aí E aí com isso O que que eu tenho? Eu tenho juízes do meu lado Promotores do meu lado Eu tenho advogados do meu lado Eu tenho Uma parte do meu lado Muitos corinthianos Querem que eu me candidato E eu acho que eu tô preparado Pra isso É que eu tenho um contrato Com a Band Até 2026 Se eu não tiver errado Né? Então é isso que eu ia te perguntar Como que ia ser isso? Aí eu peço Pô cara Eu posso estar equivocado Tá? Mas eu lembro De uma resenha dessa Hoje eu acho que Não vende mais joia Pra tu ser sócio Do Flamengo Posso estar equivocado Era papo de 10 mil reais 12 mil reais Bagulho assim Pra você entrar De sócio do Flamengo Era muito doido Tá ligado? No Vasco Eu paguei caro Paguei uns 4 conto 4 mil reais Pra ser sócio Depois o Campello Entrou e botou mais barato Botou tipo 750 reais Brincadeira Puta que pariu Fiquei muito puto Mas eu também Já era sócio Há um tempão já Já era sócio Há dois anos Mas é mó doideira Isso é uma liberação Pra band Puta Você não ia mais apresentar Mas é uma escolha Tudo na vida é uma escolha Vocês não trabalham pra caralho aqui Tem que renunciar a algumas coisas Você não tem que comer misto frio Você não tem que tomar não sei o que Você não tem que ir no caralho Aquele gordinho filho da puta Que tem um cabelo de calopsita do caralho Meu irmão É o calopsita, seu irmão? Calopsita, inchado Calopsita e inchado Rolício Rolício Não vê o pau há seis anos Ele tenta Ele tenta Então esse é o meu objetivo A minha mulher falou alguma coisa Não, minha mulher não falou nada A escolha é sua Nossa, mas Tá Te entendo É a sua parada Mas Puta que responsabilidade Você vai mexer Você tá preparado Não sei Cara, mexer com isso Corinthians Você que tem Tá mitando Você tá fazendo muito Isso é mó doideira, mano Caralho Eu vou falar Eu já falei essa porquê As galera me perguntam Se na brincadeira Eu jamais Viraria presidente do Vasco Jamais Primeiro que eu não tenho conhecimento, né? Se muitos que não tem conhecimento Simplesmente desistissem Seria maravilhoso Mas eu não Jamais aceitaria trabalhar no Vasco Hoje eu não aceitaria nem trabalhar A pro Vasco, inclusive O Vasco às vezes me procura Pra fazer várias paradas Eu Jamais Jamais Muito foda no seu programa Você falar Ó, 10 anos aqui de uma carreira brilhante Pera aí Agora eu vou virar Vou pra outra coisa Vai ser na Seu terceiro Terceiro nível, né? Você foi jogador Apresentador Então Presidente Eu já pensei tudo isso já E penso isso Eu penso Eu na cadeira como presidente Né? Do Corinthians Ah E tenho medo Mas Mas eu tenho certeza absoluta Que eu vou pras cabeças Você vai mexer com muita gente grande É Eu já fui ameaçar de morte Já Então Por conta disso? É Antes da eleição do Corinthians É Foi um carro lá no meu condomínio Perguntando aonde Onde eu morava Aí depois Foi ver a chapa do carro Era frio Era um Civic preto E eu já mandei o recado pro cara lá Não tenho medo de morrer Não tenho medo de Tenho medo de ser pressionado De Não tenho medo, cara E já foram lá Antes da eleição A eleição foi no domingo E no sábado à noite Foram na minha casa Lá no meu condomínio Porque eu não trabalharia pro Vasco No Vasco Porque eu perco Porque se eu trabalhar Pro Vasco Eu perco a Eu me descolo Porra Como torcedor Tá ligado? Simples assim Porra Eu sou torcedor do Vasco Não sou funcionário do Vasco Se eu trabalhar pro Vasco Se eu fizer um trabalho pro Vasco Se eu for apresentador Da Vasco TV Eu não vou chegar no meu Twitter E falar Porra, meu irmão O Vanderlei é uma piada de goleiro Tá ligado? Simples assim E eu sou torcedor do Vasco Antes de tudo Eu sou torcedor do Vasco Tá ligado? Eu não sou E eu jamais posso perder isso O dia que eu olhar um jogador de merda do Vasco E não puder falar Você é um merda Eu não tenho por que mais ser Vasco Porra Sabe qual é? Um dia que eu Porra Olhar um bagulho errado E falar Pô, isso aqui tá errado Isso aqui é um absurdo Ou vamos melhorar isso Vamos melhorar aquilo Eu não sou mais torcedor Tá ligado? Eu sou um Eu sou um cara de Um cara de plástico Sabe qual é? Tá ligado? Por exemplo O Neto Se ele virar presidente do Corinthians Ele tá fudido Porque tem um milhão de coisas que ele critica Que ele vai errar Se for presidente Porque é impossível um presidente acertar tudo Beleza? É impossível É impossível um presidente acertar, sei lá 70% das coisas Vai errar um milhão de coisas Vão simplesmente pegar o que ele erra E pegar o vídeo que ele criticava Caras que faziam exatamente o que ele tá fazendo E ele tá fudido Porra É uma merda isso, cara Porque tem coisas, cara Que se repetem E que se replicam Porque fazem parte do sistema E é um bagulho que não dá pra mudar Tá ligado? Não dá Porque é um bagulho sistemático mesmo Um bagulho que tá encruado ali É muito difícil você É Chegar com essa ideia revolucionária Porque quando você entra Você Percebe que É um jogo de cartas marcadas Tem cara que não é presidente Nunca foi Nunca vai ser presidente Que é muito mais poderoso do que o presidente E que tá lá desde sempre Que vai tá lá E depois vai ser a família dele Tipo assim Ele Não tô falando do Neto, não Tô falando do ele A figura desse cara Que vai querer mudar Ele pode iludir o torcedor Falando que vai mudar Que vai ser isso Que vai ser aquilo É muito difícil É muito difícil É muito difícil Muito, muito, muito Tô falando dessa questão do sistema, tá? Igual ele falou Do Como é que ele falou? Do Dos ratos Não é? Não é? Do De porco, caralho Que ele falou Lá dentro é um não sei o que Como é que é? Fudeu, mano Curral Fula, dentro é um curral Ele vai entrar lá E ele vai ser só mais um cara Desse curral, tá ligado? Simples Tá ligado? Ele vai ser só mais um integrante Disso É muito difícil que ele quebre esse sistema Mas tomara Tá tudo certo Tomara que ele consiga Entendeu? Eu acho que Até te perguntar isso Mas é o que eu acho Que o erro dos presidentes Que comandam ali Eles só pensam no mandato deles E foda-se É isso aí Vou aceitar que vai construir estádio E foda-se a dívida que vai ficar Vou contratar o Leonatel E foda-se E foda-se pra quem eu vou entregar Quem foi entregar Que se foda com o que eu deixei pra trás A gente tem que pensar como o Palmeiras O nosso maior rival Não tinha dinheiro pra pagar a luz O Paulo Nobre Flamengo Flamengo Bahia Fortaleza Ceará Então o Corinthians é um clube tão grande Tão forte Tão gigantesco Que ele não precisa de patrocinador O Corinthians não precisa da Globo O Corinthians não precisa Entendeu? Mas só que o Corinthians deve 624 milhões Pro estádio Deve 924 milhões de dívida Quase 2 bilhões 2 bilhões O Corinthians Eu tento concordar Já falei isso aqui Inclusive Já falei isso Falo Diversas vezes A primeira diretoria Que entender O tamanho do Flamengo E o tamanho do Corinthians Nunca mais Vai perder uma eleição na vida Nunca mais Irmão Nunca mais Nunca mais Porque irmão Vou te falar o bagulho Flamengo lança um bonequinho do Gabigol O bonequinho do Gabigol Vende 2 milhões A diretoria do Flamengo lança O travesseiro do Bruno Henrique O travesseiro do Bruno Henrique Vai vender 1 milhão de reais Meu irmão É muito doido É massa É massa É doentio É doentio A torcida do Vasco Doou 5 milhões de reais Para construir um CT E deu esse dinheiro na mão do Campelo Do Alexandre Campelo Com o Vasco na merda A torcida do Vasco decidiu Beleza Vamos fazer essa porra Vamos fazer o CT Vai ser legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem noção dessa porra Isso é muito doido Isso é muito doido Sabe qual é Clube de massa É porque o Corinthians depende hoje da Globo Porque o Corinthians antecipou cota da Globo Até a puta que pariu Então hoje o Corinthians depende da Globo Porque o Corinthians está preso a Globo Eu nem sei se o Corinthians está nesse caso Mas o Vasco está por exemplo Meu irmão O torcedor vai no embalo O torcedor vai no embalo Não tem o que fazer Se o Landim vira hoje e fala assim A gente quer contratar o Davi Luiz Torcedor Mas a gente não tem dinheiro A gente precisa de X reais Torcedor do Flamengo doa Vai ter a galera do Twitter que vai chiar Vai ter a torcedora do Vai ter Caralho A galera mais antiga vai lembrar O Flamengo lançou o tijolinho do Flá Para construir o estádio do Flamengo O caralho O tijolinho do Flá vendeu para caralho O tijolinho do Flá Tá ligado? Era para construir o CT Não era o estádio E o tijolinho do Flá Os rivais zoavam O caralho A torcedora do Flamengo foi comprando Foi comprando Sacou é Porra É O torcedor quer ajudar É igual Camisa do Galo Vendeu 2 milhões Em 15 minutos Em 5 dias Isso aqui não foi em 15 minutos É Em 5 dias A camisa do Galo Vendeu 1 milhão 250 reais Que era a camisa Eu comprei uma Porque eu achei a camisa pica Fez Sei lá Fez 10 milhões de reais Em 5 dias Quando que o Flamengo Vai fazer isso? Quando? Quando? Quando que o Flamengo Vai abrir Uma votação online De camisas feitas Para o torcedor Pelo torcedor E para o torcedor E depois de votar A melhor Vai ser vendida Quanto que o Flamengo Fazia de dinheiro? Quanto? Quanto? Quanto que vai fazer? Quanto? Sabe qual é? Aí não vai fazer Sabe por quê? Porque o Galo já fez Aí o orgulho da diretoria E das diretorias Não permite Que um clube Olhe para um rival E fale Eu vou fazer essa porra também Eu vou fazer Não vai fazer Não vai fazer Porque o outro já fez E não vai fazer mais Agora ele vai esperar Algum cara Ter uma ideia genial Diferente de tudo Sabe qual é? É foda É foda Os exemplos estão aí Tem uma porra De exemplo foda Mas não acontece Só de direito de imagem Deve 121 milhões Deve 122 milhões Para fornecedores 122 milhões Para fornecedores Só aí dá 234 Pô cara É preso em empresas gigantes De material esportivo Adidas nunca permitiria Claro que permitiria Parceria com Adidas Vai ter voto Para caralho Vai ter venda Tu acha que a Adidas Não ia querer vender 300 mil camisas Em 5 dias Tu acha que a Adidas Não está afim disso A Adidas não vai querer A Nike Não vai querer vender 1 milhão de camisas Em 5 dias A Nike vai olhar E falar Puta irmão Tu fez um projeto Para vender 1 milhão de camisas Porra não quero irmão Eu prefiro continuar Padronizado aqui Claro que não Claro que não Porra É só chegar e conversar Tudo A gente chega e conversar Pô Então um clube como o Corinthians Não pode não ter gasolina Para o ônibus O clube como o Corinthians Não pode deixar de pagar Marmita O clube como o Corinthians Ele não pode Deixar de estar no topo O clube como o Corinthians Hoje não pode Estar pensando em não cair Pô peraí Então se um time Como o Corinthians Que recada 500 milhões Por ano Em 3 anos De uma gestão São 1 bilhão e meio Certo Eu tenho que deixar 500 milhões no cofre Caralho Então se você pega Os últimos 14 anos O Andres De 2007 Aí depois Um deixou 300 milhões De dívida O outro deixou Mais Cento e pouco O Andres Deixou mais 600 Eles deixaram Quase 924 milhões De dívidas Em 3 gestões E você quer Esse berra Pro sua cabeça É então Pensa em Orlando É então Minha mulher Fala isso Mais Abriu sua porta Então mas aí A adrenalina Quando você Tem o foco De tentar Conseguir Fazer Alguma coisa Diferente Você não pode Deixar de fazer Talvez Eu posso até Não ganhar Mas que eu vou Fazer um reboliço Eu vou Você quer esse desafio É Aí não sei Que a band Chegue pra mim E fala assim Ó A gente não quer Que você Que você vá A gente não vai Te liberar Não sei o que Papapá Papapá Aí é uma questão De Né Dessa visão Porque eu também Eu tenho o meu compromisso Com a A band não vai liberar Em 2026 Ou o Neto Sai da band Porque o Edilson O jogador saiu Perguntou bastante Assim O Edilson É um menino Incrivelmente maravilhoso Ele Que jogou mais Que o Di Maria Mas muito mais Ele só não jogou Mais que o Messi Com o Mbappé E com o Cristiano Ronaldo Que ele falou Mas o Edilson O que é que aconteceu O Edilson Em determinados momentos Ele Ele começou a A ter dificuldades De 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 ambiente E aí Cara Chegou um momento Que não foi eu Não foi o Veloso Não foi ninguém A band Achou melhor O Edilson E pro jogo aberto E eu sou funcionário Eu sou dono do programa Você tem que acatar Entendeu? E aí Eu tive Eu não O André Agüera Teve a ideia Deu o nome de Souza E o Souza Caiu como uma luva Pra nós Mas o Edilson Tá muito bem no jogo aberto Eu curto muito o Souza não Sabadão Vampeta e Edilson Nossa mãe do céu O Vampeta bebe mesmo? Legal Ele bebe caipirinha Pode Pode preparar O Edilson não Bebe também O Edilson não bebe nada O Edilson é igual É água só O Edilson não bebe Cara Pelo que eu acompanhava Do programa assim Obviamente que a galera De São Paulo Veu muito mais Mas eu gosto Eu sou fã do Neto A galera sabe disso Então eu vejo Às vezes eu tô almoçando E vejo os donos da bola Pelo Youtube E Pô mano Eu vi que o Edilson Discutia muito Cara Às vezes o Edilson Comprava uma Uma briga Cara Sem sentido Assim E aí o programa Dava uma queda Assim na No clima Tá ligado Porra O bagulho tava Lá no alto Pô Tava E ele dava Mas Ele voltava No mesmo tema Assim Insistia Saco Esperar Sabadão Fazer Uma bagunça Vai ser ao vivo Né Ao vivo Legal É mesmo horário Sete O deles acho que vai ser de tarde Sabadão à tarde Saindo daqui Ainda vai pro Bambua Mas cês tem que mandar buscar lá Por quê? Senão não chega? À tarde Vampir Cês tem Cês tem carro Não é igual eu A Brahma A Brahma Ah então manda pegar É Manda pegar E ficar esperando lá É live da Brahma É live da E saindo daqui na Vapod Hoje? Bambua Hoje? Hoje, agora Vamos Você vai negar esse convite? Não, eu vou negar Sabe por quê? Mas cê quer negar? Mas eu vou falar Faz nove anos Que eu não vou no puteiro Hoje chegou o momento É Cê já tô convencendo Já tô convencendo Ô Sandra Ô Sandra Cê libera eu bem Eu não bebo Num fogo Só fumou um charuto E outra da árvore Outra da árvore É, mas Cê libera Vê o celular Vê se ela libera eu aí Cascão Se ela liberar Nós vai Que se foda Teve uma Falando de Falei de Vampir E disse Eu lembro de Corinthians E cê tava no meio Da discussão do Luxemburgo Com Marcelinho Tava Que foi o programa Do Datena Que fazia o que eu fazia Do Datena A verdade Eu nunca A verdade Pra fazer o programa Ou por exemplo Eu vou ter o programa amanhã Os Donos da Bola Meia sexta né Eu não sei quem vai Né Eu sei o Cascão Cascão Rodrigo Porque a gente tem que delegar Poder Cê não pode Sabe Queria abraçar o mundo É Não pode abraçar o mundo Essa é uma outra parada Importante pra caralho Meu irmão Se for algo de delegar É muito difícil Mas é muito importante Muito Assim Quando chegou lá Eu sabia que era o Luxemburgo Eu não sabia que o Marcelinho É o convidado também Você já sabia da briga né É porque a briga deles É uma briga antiga né Dos dois O Marcelinho processou E ganhou do Luxemburgo É E aí cara Hora que foi Eu tava no meio Eu tava gordo pra caralho Eu tava igual o Calopsita aqui Pô Você pode lutar Aquela Que sumou Juvenil Você vai da base Véi Você começa da base Depois vai profissional Aí cara Eu não sei De que que aconteceu Que eu não sei Que o Marcelinho falou Aí o Luxemburgo Veio Você é moleque Deixa o que Pá 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 Cara Eu E também Ali foi uma coisa O Descindo foi no Depois Quando vai pro intervalo Pegou fogo Aí eu segurei o Luxemburgo Caralho Aí eu não deixei Ter briga Porque eu acho que Não era legal Um dos dois Mas você tem cara De que no vestiário Dava porrada no jogador Eu já Eu já Não assim Já tomei também Pô A verdade é assim Quando você briga Você apanha ou bate Já apanhei muito Já apanhei E já bati também Mas assim Dentro do vestiário São muito poucas brigas Que tem Sério? É Há um respeito enorme Entre os jogadores Tem um respeito enorme Eu vi alguma Eu vi uma briga Que foi muito forte Que foi do Do Rincón Que quis pegar Acho que era o Mirandinha Se eu não tiver errado Lá em Santos Não é pegado Mas tá maluco Mas eu vi muito poucas Brigas de jogador Com jogador Por isso Sabe Eu não acompanhei Muito isso Tanto é que Dificilmente Isso acontece Tem Eu tenho muito respeito Com isso E essa briga Do Luxemburgo Com o Marcelinho Na verdade Foi mais feia Pro Luxemburgo Pra mim Ele tava Ele tava Ele tava Ele tava Ele tava Ele tava alterado mesmo E ele Ele esperou uma oportunidade E aí Quem espera oportunidade Pra Pra humilhar Uma outra pessoa Do jeito que Humilhou o Marcelinho Mesmo que Tipo assim Parecia que o Luxemburgo Tinha planejado A parada Ele tinha armado Uma arapuca Tá ligado Uma Que acha que tem Pra pegar ele Não precisava ser ao vivo Não precisava ser ao vivo Poderia ser mano a mano ali Verdade Que até resolvido também É porque você fica toda hora Mandando um recado Não não Fala mano a mano Cara E aí virou uma coisa Muito chata Pros dois Imagina o pai Do Marcelinho Que faleceu A mulher A mãe Ficou feio Não fica feio Eu queria saber Agora uma coisa Que meu pai Fica muito puto Que meu pai Fã do Neto Estava lá em 90 No Morumbi Por que você não trouxe o coroa? Porque tá trabalhando né Então tá Mas vai ter outras oportunidades Por que você foi pouco convocado? Ah eu acho que eu não fui Um jogador assim Muito bom Não assim Não não Pra seleção brasileira Eu acho que eu não aproveitei assim Os momentos que eu tive Chance de ser jogador Fui capitão da seleção brasileira Fui Disputei Copa América Disputei Sul-Americana Disputei Olimpíadas Mas eu acho que o momento O melhor momento da minha vida Que foi em 90 O Lazzarone não me levou Porque ele quis levar O Bismarck O Tita Mas acho que em 90 Não dava pra ter faltado Não dava Isso é um absurdo Em 94 também Em 94 O último amistoso da seleção O último amistoso da seleção Eu fui o melhor jogador em campo Em Ribeirão Preto E acho que essas duas Copas Eu teria que ter ido Porque foram jogadores inferiores Ao meu futebol Mas aí vem o lado Rio de Janeiro Eu ser um jogador que Sempre Problema Nunca baixei a cabeça Pra Pra essas coisas Reivindicar Pra você ter ideia Mas se você jogasse no Shakhtar Donetsk Ah, eu tinha ido Pô, Madri, pô Pô, todos os jogadores Que jogam no Shakhtar Donetsk Pô, os caras vão pra seleção O Tyson Não o Jadis O Jadis, pelo amor de Deus O Jadis jogou pra caralho Mas é uma coisa impressionante Todo mundo vai pra esse time Não sei por que que todo mundo vai e consegue E na minha época Eram convocados mais jogadores do Rio do que de São Paulo Lógico Pô, o Veloso tinha que ir pra Copa O Alex tinha que ir pra Copa O Djalminho tinha que ir pra Copa Eu tinha que ir pra Copa Danilo Danilo Então, só que aí Pô, vai o Gabriel Jesus Pô, o cara não fez um gol na Copa do Mundo O cara não fez um gol na Copa América Ele jogou muito no Palmeiras E o cara vai pra segunda Copa do Mundo O Paulinho, com todo o respeito Que é ídolo do Corinthians Ele disputou duas Copas do Mundo Não jogou nada Marcelo O maior lateral esquerdo do mundo Pô, mas ele Mas ele fez um pré-Copa fudido, o Paulinho Duas Copas não jogou nada Pô, o Dunga convocou o grafite Que ele jogava na aranha Sabe? O Tyson foi pra Copa O Tyson, o Tite levou pra oportunizar Oportunizar Então E essa seleção agora aqui Pô, cara, olha só Eu vou tentar botar o Botei o modo de inscrito aí, cara Pra ver se os caras param de ser retardados aí no chat Nossa Se o Neymar der uma caganeira nele Se o Neymar tiver um Não passa da primeira fase É uma independente do Neymar Nossa, sim Nossa, aquele último jogo lá Só era Neymar Só tem ele Pô, cara Tá geral vendo o bagulho aqui Os caras tão dando o comando de seguindo aí, cara Vai ver o bagulho aqui Ou vai ficar de graça no chat aí, cara Já falei, cara Porra É por isso que eu não faço essas porras, cara Eu fico reagindo a parada aqui Porque eu tenho que ficar olhando aqui do chat, cara Sabe qual é? Porque eu tenho que tacar o banho o tempo todo mesmo, tá ligado? Senão É muito chato Porra, meu irmão Muito chato mesmo Puta que pariu, cara Entendeu? Então, às vezes eu até acho Que sou muito duro E quem foi banido aí agora, cara Não vai voltar Pode ficar tranquilo Nem precisa pedir lá pra voltar Porque tu não vai voltar Pode descansar, vai dormir Queria outra conta aí Um abraço Porque eu acho que ele deveria ser o melhor jogador do mundo Três vezes Não é possível que ele deixa O Messi ser seis meses E o Cristiano Ronaldo 11 E ele não ser uma vez Duas vezes A bola que ele tem Ele joga muito mais pro Cristiano Ronaldo Concordo Mas ele não é o Cristiano Ronaldo Ele não faz o que o Cristiano Ronaldo faz Então Se o Neymar tivesse mais dois Três jogadores Com qualidade mesmo O Brasil ganha a Copa do Mundo Mas não tem Fala aí quem joga É bom mesmo Pô, o Lukaku Qual o centroavante hoje Que é melhor que o Lukaku Hoje que foi pro Chelsea Qual jogador que é melhor que o Lewandowski Qual jogador hoje Que é melhor que o De Bruyne Qual brasileiro hoje Qual meia brasileiro hoje Que joga A bola que Que joga Vai O Thiago Que Thiago Do que tá no Foi pro Liverpool Ah, mas não vai Mas ele joga bem É, mas no Seleção não vai Não vai meter a camisa Como que tá o ataque da Seleção agora? É fudido Neymar mais alguns Dá sim, né? A verdade é assim Se o Tite fosse Se o Tite fosse um cara É, justo É Neymar e Gabigol Ninguém é melhor que esse Gabigol, cara Esse cara tá sacanagem Bruno Henrique joga pra caralho Então, mas você pode ter ele como opção De velocidade Mas o Tite leva quem? O Firmino Desculpa, cara O Gabigol Não jogar a Copa América E entrar minutinho só É uma sacanagem do Tite O cara faz 40 gols por ano Cara, o cara tem 23 jogos Nesse ano tem 22 gols Mas sacanagem O cara bateu no... O cara faz gol de tudo quanto é jeito O cara é tirando a Copa do Brasil Desde o Santos, né? Desde o Santos Isso é fato, minha mãe Pô, eu fico meio puto Porque, cara Ele não... Ele não coloca o Gabigol direito, tá ligado? Não coloca o Gabigol Tipo assim, pô Beleza, cara A galera não gosta do Gabigol Mas, cara Olha a quantidade de chance Que o Jesus teve, por exemplo E não foi bem E olha a quantidade Que o Gabigol tem de chance, tá ligado? Ele não tem a mesma paciência, tá ligado? Simples assim Não tem Não tem Não adianta Ele tem mais paciência com alguns E não tem paciência com outros Tô falando de Gabigol e Jesus Que são a mesma posição, mas Pode ser tantas outras, tá ligado? Tipo... Ele faz uma pseudo-renovação, mano O Tite Que não é verdade, pô Ele bota alguns caras Meio que... Porra, eu coloquei o Gabigol Tu não viu? Eu coloquei o Gabigol, pô Jogou dois jogos, pô Não conseguiu fazer um gol Pô, mas quantos jogos O Jesus ficou sem fazer gol? E quantos jogos ele volta Pra se titular? Quantos? Quantos jogos? Quantos jogos o Firmino Não fez gol? E quantos jogos o Firmino Voltou sem fazer gol? E volta, e volta, e volta Deixa o cara voltar, irmão Bota o Gabigol Bota 20 jogos 15 jogos É que agora tá na cara Do gol da Copa do Mundo Tá ligado? Já tá na cara E ele não foi testado o suficiente Só que, pô Agora é difícil Vou ficar testando, testando Aí vira Ah, mas ele não jogou no Benfica Foda-se Foda-se Ah, não jogou no Inter De Milão Foda-se Ele joga muito hoje Deixa o cara jogar Tem umas coisas que você fala Que a galera mais nova, assim Fica achando um absurdo Que você falou assim O Corinthians é muito maior que o PSG Mas lógico que é O Santos, o São Paulo O Santos Bom, o PSG Não representa 10% do Santos O Santos é um dos maiores clubes do mundo Só que os dirigentes não entendem isso O Santos Se você pegar todos os jogadores que o Santos fez Pra história Nenhum clube do mundo fez Só que o Santos Tem cabeça pequena Agora com o Andrés Rueda Agora talvez modifique O Santos paga sete treinadores Caralho Sete Pra quê? Porque ele mandou sete treinadores embora Você tem que pagar A lei faz isso O Santos nos últimos dez anos Ele vendeu um bilhão De jogadores Em dinheiro Cadê essa porra desse dinheiro? Onde tá esse caralho? Bruno Henrique e Gabigol Era do Santos Pô, e o Rodrigo? 200 milhões Pô, você tá de brincadeira Neymar foi vendido por 14 milhões de dólares Por quê? Alguma coisa aconteceu Olha a multa que o Santos teve agora do Gabigol Quando vendeu o Neymar Pro... Eu já tô sem voz, hein? Tem uma pastilha aí na blusa que eu te dei Strepsio Strepsio é foda, pô Eu vou te devolver a blusa que eu te dei Não Quando, quando... Tá fazendo bagunça o nosso cenário aí, né? Desculpa, perdão Não, foda-se Foda-se Quando, quando, quando o Neymar foi vendido pro Barcelona O Santos deu... O Barcelona quis a opção Isso é uma doideira essa negociação do Neymar É um bagulho meio nebuloso O Santos deu opção do... De compra pro... Neilton Pro Barcelona do Gabigol Ah, do Gabigol O que que aconteceu? O Santos vendeu o Gabigol pra Inter Inter de Milão Tomou uma multa de 15 milhões de dólares Porque não mandou um e-mail Olha, vocês querem comprar o Gabigol? Se vocês quiserem A Inter tá oferecendo tanto Não mandou Perdeu 15 milhões Perdeu 45 milhões com o Leandro Damião Isso é uma doideira do Gabigol Então, é isso que eu falo É que aí O torcedor cientista fica bravo comigo Porque... O Santos, por exemplo O Santos não é pra jogar na Vila Belmiro É pra 11 mil pessoas Uma Libertadores Aí cê pega o São Paulo Deve 700 milhão Paga 1 milhão e 800 pro Daniel Alves Vestir a camisa 10 Tá de sacanagem Daniel Alves vestir a camisa 10 Ele é o melhor lateral direito do mundo Mas a camisa 10 ele é jogadorzinho Aí cê pega o Palmeiras Patrick de Paula Danilo Monstro Puta que pariu Gabriel Verão Gabriel Menino Gabriel Verão Wesley O atacante Ó os caras E o zagueiro lá Renan É bom Cê pega esses seis que eu falei Joga tu no Corinthians De titular Que Corinthians? Pô, esses caras jogam na Europa E mais Esses caras tem aí O Palmeiras tem uns 200 milhões de euros Se eles forem 100% do Palmeiras Sim O Corinthians tem em quem? João Tascafu Matheus Vital Que não é Arauz Arauz? O Arauz Ele é O Arauz Ele é gosta Aquela Deixa Esse bagulho de você ter um time ajustado Você tem tanto dinheiro Que o seu time de titular é muito bom E sempre que você sobe um moleque da base Ele sobe bem Valoriza muito o moleque também Porque se o moleque entra num time azeitado As chances dele mostrar potencial é muito boa Se tu pega o moleque da base E joga ele no Botafogo e no Vasco O moleque tem que resolver Tá ligado? O jogador do Flamengo Ele não tem que resolver um jogador da base O jogador do Palmeiras Ele não tem que resolver um jogo Sabe qual é? Então tipo assim Você bota o moleque muito mais numa fria Do que você bota o cara pra brilhar Tá ligado? Pô, tu pega o Tales Magno Vamos pegar o Tales Magno do Vasco? Que pô, fez uma base fodida no Vasco Era a seleção brasileira Tu pega o moleque Ele vai subir com 16 anos A estreia dele vai ser com 16 anos Num Carioca E ele tem que decidir o jogo, tá? Com 16 anos Com 16 anos ele vai ter que decidir o jogo E aí ele vai bem E aí no segundo ano ele vai bem Aí esse moleque ele já não fez O Sub-17 e o Sub-20 Ele não fez, tá ligado? Ele não fez E aí ele vai ter mais um ano Mal Porque ele vai oscilar, né? A não ser que ele seja o Neymar Ele vai oscilar, não tem jeito E aí, irmão Se ele for mal Ele já virou a maior merda do mundo E ele é vendido Simples assim Então, tipo assim Eu tenho Pô Você Eu tenho poucas dúvidas De que se o Tales Magno entrasse no time do Flamengo Ele iria render muito mais E ele hoje não estaria na MLS Mas assim Com certeza absoluta Com certeza Tá ligado? Mas Fazer o que? Não é É do Vasco Tá ligado? O moleque queima etapas Tá ligado? O moleque de 16 anos Essa transição É um bagulho muito importante pro moleque Quando ele pula essas etapas Ele não treina finalização Posicionamento Tomada de decisão Dribble Então você vê o moleque chegando no profissional Totalmente despreparados O cara não tá preparado pra estar ali Já viu o moleque da base do teu time Quando tu olha O cara faz uma cagada E tu fala Pô, esse moleque não é pra estar aqui Ele não é, tá ligado? Só que ele tem que estar ali, pô Por que ele tem que estar ali? Porque ele tem que ser vendido Pra fechar a conta do teu time Pra fechar o mês Porque ele tem que resolver Pô, tá ligado? É foda, mané É mó doideira essa porra É mó doideira essa porra Só que a conta Estoura nos moleques lá Ele corre assim, ó Ele corre com os joelhos Mas isso é uma visão romântica Da parada, né? Do cuidado que você tem que ter com o jogador Do investimento Do plano de carreira Porque na vida real não é assim, tá ligado? O moleque bota Bota o moleque na fria lá Tá ligado? E é isso, irmão E resolve Se tu não resolver Tu é incapaz e dá-lhe Só que é isso Ele não corre Ele não sabe jogar bola 5 milhões de euros O Corinthians pagou dele Então Tem tudo isso no futebol Então Talvez Davó O Davó Agora o Davó Foi emprestado Pra um time nos Estados Unidos Não sei qual time que foi Ele foi comprado Por 2 milhões Olha só O maior absurdo do Corinthians Ele comprou Ele comprou um jogador Da Ponte Preta Que eu acho que é Matheus Alexandre Que eu acho que é lateral direito Por 800 mil reais Aí ele comprou Não fez um jogo no Corinthians Aí ele reemprestou O jogador Pra Ponte Preta mesmo Que ele comprou E aí paga o salário dele Alguma coisa está errada E o Carlinhos Que era nosso Campeão Olímpico É Carlinhos Claudinho O Claudinho era do Corinthians Ele saiu do Santos Arrebentou Aí o Tite botava de lateral direito E emprestou ele pra Ponte Preta E emprestou ele pro Monte de time Pro São Caetano Hoje ele foi vendido por 90 milhões Pro Zenit Pô Se ele jogasse no Corinthians Se tivesse dado oportunidade pra ele No Corinthians Ele ia vendido por 300 milhões Ele tinha de pôr o Real Madrid Então alguma coisa está errada Isso que eu ia perguntar Por que você acha que o Corinthians Não revela ninguém? E o Corinthians ganha a Copa de São Paulo Toda hora Viu no cu a Copa de São Paulo Vai tomar no cu a Copa de São Paulo Tá São Paulo Quero que se foda Bom O que que é melhor Você ganha até São Paulo Ou o Patrick de Paula O Gabriel Menino Ser campeão da Libertadores Ser campeão da Copa do Brasil Se foder meu São Paulo é o caralho É o cu de rola Que isso né Agora a base é a mesma coisa na escola Irmão Se os seus filhos Se os nossos filhos Se as pessoas não tiverem educação Se a gente não tiver A visão que você tem que Que começar a ter fundamento Pra chutar a bola Não Não é essa parada Como é que você contrata um João Tascafu Então Todos os atacantes da divisão de base Do Corinthians Sub-16, sub-17 Sub-18, sub-19 Sub-20 Não presta Mas o que que eles estão fazendo ali Se o cara fez Seis gols Em três temporadas Pô Eu não posso contratar um cara Que fez seis gols Em três temporadas Mas ele fez dois gols Na Champions League Foda-se Eu não posso dar Trezentos pau Pra ele por mês Nossa É isso que acontece No Corinthians E o Luan Setecentos Setecentos Oitocentos Aumentou? Oitocentos Não, ele ganhou Oitocentos pau por mês Eu não sou contra o cara Ganhar oitocentos Um milhão, dois milhão Desde que ele produza Foda-se quanto você ganha Quanto você ganha Se você produzir Você ganha Se você não produzir Você não ganha Agora o cara Tá um ano e meio No Corinthians Vamos botar dois anos Ele ganha oitocentos por mês Num ano Oito Oitocentos Oitocentos Nove e seiscentos Nove milhões e seiscentos Fora décimo terceiro Fundo de garantia Férias Então em dois anos Vamos botar dez Ele ganhou vinte milhões No Corinthians Dá pra fazer um churrasco Botar um churrasco? Puta que pariu Não é compra um Não é compra um Mato Grosso Não é compra um Mircabedigado Aí é o custo-benefício Sacou? Então aí Pô Será que na divisões De base do Corinthians Não tem um jogador Melhor que o Sid Bacon? Sid Bacon? Sid Clay? A cobertura que a gente Comprara dele Era Do Sid Clay Então Pera aí Você vê né Oitocentos Tá voando Oitocentos mil euros Pagou dele Mas não tinha um lateral Aí tinha Carlos Augusto Foi vendido Pro Monza Mas a gente negou o Arana Não então Guilherme Arana O Corinthians Tinha sessenta por cento Dos direitos do menino Que disputou dois Campeonatos Brasileiros E teve que vender ele Pro Sevilha E hoje ele é uma pica Um baita De um lateral Você viu que ele jogou O melhor do país Pô Pelo amor de Deus Então tudo isso aí Aí é a visão Que as pessoas Tem que ter Como que administrar Um clube E eu acredito Que a gente tem que Administrar a vida da gente O nosso dinheiro Igual o Kitandeiro Dois com dois É quatro Não é vinte e dois Tem muita gente E outra coisa Né Eles se doam Um dia Vinte e quatro horas Trinta dias E trezentos e sessenta e quatro Dias do ano Pro clube Sem ganhar um centavo O dirigente Que porra é essa E administra Quinhentos milhões Quatrocentos milhões E não é responsável Por absolutamente nada Tá estranho né É muito estranho Porque isso é uma coisa Que quem não é Cargo de clube É não remunerado Tá ligado Isso é mó doideira mesmo Quem não é Quem é leigo Ele não tem esse entendimento Porque o torcedor Quer saber de ganhar né Mas será que se o Corinthians Não tiver uma visão De duas gestões E pegar um patrocinador Forte Economizar quinhentos milhões Vai O Flamengo não ficou Acho que Três Três anos Sem quase disputar nada Três gestões Agora São Foram seis anos Com o Eduardo Bandeira Aí deixou o Holandinho Agora Ó o Flamengo Como tá Que é um baita De um Não Um clube É um Pô tá louco Ah o Corinthians E como é que tá o Corinthians E aí as pessoas Ficam mentindo Por torcedor Que é uma coisa Que você não pode fazer Não E se contar a rede social Do Corinthians Que é uma palhaçada Né Por que é Não O Corinthians Toma É eliminado Eles postam A chavezinha Virada de chave Vai se foder Acabou de tomar um taco E você vem fazer graça É graça E aí eles E aí E aí a perspectiva De melhora Onde tá No Renato Augusto E no Juliano agora Né Mas são dois jogadores Que não fazem muitos gols E aí você tem o Jô Que não é mais o Jô Então Aí você não tem Aí você tinha o Rodrigo Varanda Que fez o gol contra o Palmeiras E já vendido E não é mais o Jô O Bragantino Há vinte e cinco jogos Que ele não jogava Então o Corinthians Precisa É Modificar totalmente A sua estabilidade financeira As pessoas As pessoas As pessoas tem que sair O Corinthians não é um curral A gente não tá mais No coronelismo A gente precisa Dar oportunidade Pra outras pessoas E isso tem que ser Combatido E aí vem a pergunta Que você fez Mas se você quer isso Eu quero Eu entendi que você manja muito Na administração Esse papo Que você tava falando De administração Eu tava assim Caralho 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 Faz sentido Pô Eita porra É mesmo É Porque assim Eu falo até pra Luísa A gente tem que fazer Quando você ganha dinheiro Vocês Nós E você que tá aí com a gente Não pode pá Você tem que fazer conta de menos Não de mais Verdade? É de menos Porque se você fizer conta de mais Você gasta muito E você não vai ter Então vamos lá Quanto que eu paguei Do meu apartamento Que eu comprei Que foi legal pra caralho Eu paguei 500 pau Tá legal Paguei a vista Legal Não sobrou mais nada Então agora eu preciso Em 12 meses Guardar 3 contos por mês Se você guardar 3 contos por mês Você vai ter 10 30 36 pau Vamos botar 40 Vai Em 3 anos Você tem 120 120 pau Aí você quer trocar seu carro Legal Você troca Você vai gastar 20 Mas você deixa 100 Entendeu? Ah puta vida Agora eu quero Eu quero trocar meu apartamento Pra comprar o de 1 milhão Não faz isso não Eu compro 2 pequenininhos E aluga Pra 2 de 200 Aluga Aí você vê Você vê a capivara Pra você não se fuder Do apartamento Beleza E vai fazendo Ah puta Parece um terreno Pra mim lá em Osasco Quanto que usa? 30 contos Puta Eu não tenho Pô Pô meu irmão Então eu dou 10 e 3 Que é? É um terreno que você tem É seu Você conquistou Mas você também pode ter um Mustang Você pode ter uma Ferrari Aí eu gosto É seu Você pode ter um Camaro Mas meu pai sempre ensinou Se você tiver apartamento E terreno Ninguém toma do C Caralho Porque terra As que tem já tá aí Acabou meu irmão Vai se fuder Agora você também pode ir Mas hoje mudou muito também Esse aspecto aí Que o Neto falou De terra O caralho É bom É muito bom ainda Mas antigamente Era muito melhor Pobre Juan Pobre Juan Na cidade de Jardim E comer uma carne gostosa Como você pode também comer um pastel Na 25 de Março Qual o problema? Mas aí você tem que saber Então quanto você ganha no ano? Ah eu ganho 100 contos no ano Pô eu não posso gastar 110 contos no ano Antigamente era porra garantia de valorização Caralho E guarda o NIT E 10 Fica de stand-by Pô se você gastar Se você gastar mil e quanto por mês Pô de zona De um caralho Tá bom Não precisa mais nada Por que eu gastar mais que isso aí? Se você deixasse o dinheiro na poupança Agora sabe por que que eu falo isso? Sabe por que que eu falo isso pra vocês? Eu passo Porque quando você chegar com 55 anos igual eu E você não tiver nada Fudeu Fudeu Por isso que a gente investe na Ativa Investimento Exatamente Nosso patrocinador Que tá trabalhando o nosso dinheiro lá Pô eu vou falar um bagulho também cara Esse bagulho aqui cara Eu já discuti com meus pais Isso é mó doideira Eu Eu nunca tive Eu nunca tive Nada supérfluo Tá ligado? Sempre fui playboy Porque meus pais tinham dinheiro né Como diz o Michael Kyle né De A Patrocinador de Crianças Junior você não é rico Eu sou rico Então tipo assim Eu não tinha Eu não Meu pai tinha dinheiro assim Mas a gente tinha dinheiro pro Pro básico assim Pro nosso Nunca passei Porra vontade de porra nenhuma Mas também nunca tive computador Por exemplo É Tive um Meu primeiro videogame foi um Playstation 2 Que meu tio me deu Não foi nem meu pai nem minha mãe Assim Coisas Coisas supérfluas né Tô falando de videogame Mas essa Eu não Eu não Eu não gosto dessa resenha do Ah investe seu dinheiro agora Guarda aqui Guarda ali Guarda 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 Porque quando você tiver 55 É Se você tiver fudido Fudeu Pô se você tiver fudido com 20 Fudeu também tá ligado Se você tiver fudido com 30 Fudeu tá ligado Essa ideia de você guardar 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 Porque o futuro você não sabe E aí chega no futuro E você tem o dinheiro suficiente Pra não cair morto Ou pra se sustentar Pô eu acho isso muito pouco Mano É muito pouco Obviamente Que esse muito pouco Pra alguns É É pra caralho Pra outros É tudo pra outros Mas cada um vive a sua realidade Tá ligado Uma porra Minha mãe ficava nessa Fica nessa Guarda teu dinheiro Guarda teu dinheiro Guarda teu dinheiro Pra quando você chegar Na nossa idade Não tá do jeito Que a gente tá agora Preocupado Eu falei Pô mãe Mas o que você fez na tua época Eu guardei meu dinheiro Mas tu guardou teu dinheiro Pra quê Pra chegar nesse momento Agora com 60 anos E não ter preocupação Com o dinheiro Mas você tá preocupada Só com é Então tipo assim É um ciclo vicioso De merda mano É uma merda É uma merda Qual que é a solução pra isso Não sei né Se eu tivesse solução pra isso Eu não tava falando aqui Filosofando Tá ligado Mas essa resenha Porra meu irmão De Guarda Invest Se prepara Pra quando você tiver 55 Pô imagina que você Assim como o Neto Falou aí Pô tu vai Viver as paradas Só com 50 anos Que isso Isso é muito doido Isso é um bagulho Muito doido Então assim Beleza Guarde Invista Se você ganha teu dinheirinho Invista teu dinheiro Não guarda não Guardar é coisa de otário Invista Hoje em dia tem internet Bagulho tem Coisa pra caralho Pra tu pesquisar Mas irmão Mas irmão Gaste também Compre coisas que você É Curta Que você Vai se sentir feliz Tá ligado Gaste dinheiro Se você ganhar O seu primeiro salário Gaste seu primeiro salário Com coisas Supérfluas E depois você Guarda Investe O caralho é quatro Não fica nessa pegada aí De tudo que você ganha Você tem que investir E nada pode fugir do teu controle Porque pô irmão Você tem que se premiar também Essa ideia de você Guardar 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 Pra no futuro ter Você vai chegar no futuro Você vai olhar pra trás E você não fez nada Você só guardou 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 E aí você vai ter mais 20 anos de vida Pra tu fazer o que? O que tu vai fazer com esse dinheiro? O que? Tá ligado? Porra Então Eu entendo essa resenha Eu entendo Eu entendo pra caralho Essa preocupação De você prover tudo Pra tua família É do caralho E eu entendo pra caralho O neto falar isso Mas pô irmão Viva também a vida Ele viveu a vida também Ele viveu a vida Foi imputeiro Foi o caralho Viajou Só que a vida de jogador É Mais dura A certo ponto E Melhor também Por outros pontos Aí ele vai te orientar Hoje é legal Você fazer isso aqui Pô tá bom Quando você bota ali Cinco E o clube é assim E o clube Qual é o maior investimento Num clube de futebol? A base É a base Porque se você fizer Três jogadores Em três anos Você faz Quatrocentos milhões de reais O Messi veio de onde? Da Veio do Rosário Central Que veio com 11 anos lá Base Base do Base Pega o Corinthians Quantos jogadores o Corinthians fez Do terrão E o Corinthians tem o que? Absolutamente nada Exato O Corinthians é tão grande Que o buraco O buraco do O Corinthians é tão grande Que ele não cabe no buraco de ozônio Caralho O Corinthians é tão grande Que ele não Já era pra ter caído Mas ele precisa melhorar O do Willian Até tá tentando Mas precisa fazer muito mais Ele não consegue guardar Cem milhões esse ano Uma dívida de Um bilhão e seiscentos Meu Deus É muito pouco É muito pouco A gente vai começar a ler o superchat aqui Só que é o seu dia, né? Bonitão Vai querer escapar Superchat são mensagens Que que é isso? São mensagens que os seus fãs mandaram Ah, tá E tem mensagem, viu? Que os caras te amam Isso aqui é meu? Esse é o teu E você viu que é do bom, viu? Não, legal Obrigado a Gillette aí Obrigado o pessoal da agência também, né? Que os caras foram maravilhosos É que o teu Terra falou assim Fala, rapaziada Um salve pro melhor apresentador da TV brasileira Manda um salve pros devotos E obrigado por ajudar na rifa solidária Ah, o devoto Tem o pessoal que tem aí Devoto do Crack Neto Eles usam aí a E eles fazem as rifas aí Pô, continuam fazendo bem, irmão Vai pegar pro seu dinheiro Senão eu te processo, hein, velho Acorda, hein, filho da puta MZKFPS falou Salve, Neto, beleza? Tive o prazer de te encontrar em 2008 No Hotel Bourbon, Atibaia Em uma concentração do Corinthians Não sei se lembra de mim, caralho Era uma criança cadeirante Você até trocou o telefone com o meu pai Sou grande fã Ah, obrigado Foi 2008 Pô, eu ia muito no Bourbon, né? Porque a gente ficava muito concentrado ali Pô, esse bagulho é mó merda, cara Pô, lembra de mim e tal parada Pô, o moleque deve ter sido um bagulho muito foda Encontrar o Neto Mas, caralho A quantidade de pessoas que o Neto deve encontrar, tá ligado? Ele fez até uma cara de puta Caralho Doze anos Os times ficavam muito concentrados lá Eu fazia muitos eventos ali no Bourbon Aqui é Atibaia Marcou a vida do moleque Marcou Por exemplo, eu tenho um menino que O Thomas Deve estar assistindo a gente Um beijo pra ele Um beijo pro Cleito Um beijo pra Carol Eu fico muito feliz de a gente poder Essa molecada aí Eles vêem a gente A gente é um combustível A gente é um gás pra ele E a gente não pode Ter pena e nem dó A gente tem que ser legal E não importa se você é deficiente físico Mental Se você é deficiente visual A gente tem que tratar as pessoas Do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado É isso O HQFC oficial falou assim Fala Neto Seu Orejudo Qual o lance que você considera mais marcante Na sua carreira? Vamos nos ilustrar nossos canecos Cascão, solta o hino do Corinthians Não é Cascão Você tá famoso Pra mim o gol mais bonito que eu fiz na vida Foi jogando pelo Guarali Fiz o gol de bicicleta No Murumbi Contra o Corinthians E oitenta e oito Esse é o mais foda Ah, esse foi o mais foda Foi fora da área Wesley Falou assim Qual é a relação do Netão com cabeça de boneca? Abraços Pô, o Veloso Eu sou amigo do Veloso Há mais Quando ele tinha dezoito anos Vinha, bota vinte Vinte Mais de trinta anos Na relação de amor Caralho É Na relação de amor De 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 amizade De comprometimento Um cara incrivelmente maravilhoso Um cara que sempre tá disposto A fazer o melhor Pelos donos da bola Pelo baita amigos Nós fazemos eventos junto Eu contratei o Veloso Eu tinha um programa na Rádio Bandeirantes E eu sempre o convidado Como tinha jogo do Palmeiras E ele sempre falou muito bem Aí ele era treinador do Itapira Aí eu Acabou A hora que terminou a entrevista Eu falei pro produtor Falei, ó Fala com o Veloso Que eu quero falar com ele Aí eu fui lá Falei, ó Veloso Você tá fazendo aí Quanto você ganha pra ser treinador? Ah, eu ganho tanto Eu te pago três vezes mais aqui na Band Caralho E ele já tá há quantos anos com a gente? Sete anos já tá com a gente O Veloso é importantíssimo Pros donos da bola Pro baita amigos Ele é um cara maravilhoso Eu tô numa vontade de mijar do caralho Vai lá, vai lá Caralho Cara, ele tá amassando o alimento Igão, mano Igão tá amassando o alimento Agora entrar na Vou pular aqui pra ouvir o Neto de novo Desculpa, Igão, é mítico Piva, seu Piva Ô, Piva Quem que é seu Piva? É o pai do Cauã Bom, um beijo pro Piva Pra todo mundo que tá ligado com a gente Pro Cauã Pra todo mundo que tá aqui no Podpac Hoje é um case muito legal Isso é muito importante pra nós Esse case Eu não sei quem que deu o nome Se foi o Iagão Piva Piva Ele ficou duro Felipe Barbieri Pô, ele tá sem voz já Sério? Que maravilha O pau é duro assim, né? Pauzão bom Tem um pinto pequeno, mas é grosso Parece uma pitulinha Não, aqui Ataca é uma latinha de escola Parece um case muito legal Deu nome se foi Iagão Foi, foi Quem que deu o nome? O que? Como que é? Iagão Tá vendo? Por que que eu falo Caso do Iagão Do Hollywood Pô Desculpa Chama de filha da puta Não vou errar nunca Eu já errei Não vou errar mais Você quer que eu chamo você como? Filha da puta Filha da puta Quem que deu o nome? Pode pá A minha mulher Ela chegou e falou Pode pá Aí você pegou? Não, eu tava O Mítico deu a ideia de fazer o podcast Falei, tá Precisa de um nome Ela pode pá Pô, muito fudida Ela é, mano Ela é fudida Pode pá Quando a gente brigar por causa de dinheiro Separar Tem que dar uma porcentagem pra ela Não, já deveria dar agora Não, mas Ela é a maior dona do pó de pá Tá, porque eu segui Porque ela tem a minha parte E tem a parte dela Mas a parte dela Você entendeu? Quando a gente brigar por causa de grana Vai dar merda Você conhece aí, né? Putz, você não tem uma coisa Você não sabe o que uma buceta faz Já casei duas vezes Eu tô no terceiro Por que a gente faz isso? Porque a gente te ama Não é? Verdade Eu amei a minha primeira Amei a minha segunda E sou apaixonado E amo a minha terceira Beijo pra dona Sandra Tá tudo certo Sandra, eu te amo Ó, Felipe Babieri Neto, sou torcedor do Eu não sei o que que é isso Deixa eu ver XV de Jaú 15 de Jaú 15 de Jaú Eu não sei ler código romano, velho Código romano Código romano Não vem com X V Essas porra Número romano é 15 É, eu meti o código Pra ficar mais par Não, mas É o 15 de Jaú Pô, o 15 de Jaú Onde nível pra mim O maior jogador Ó, França Saiu do 15 de Jaú Por que você não colocou 15? Por que você colocou um X Sabe quem é o Felipe Babieri, né? Lógico, caralho O mágico punheteiro E desde que mudaram o número de times Que sobem e caem nos Estados Unidos Complicou muito a minha vida Dos times menores É verdade Não aguento Mais o galo na quarta divisão, bicho Saudações A verdade O 15 de Jaú Foi um dos times mais fortes do interior Porque ele tinha uma base muito fodida Entendeu? Porque ele lançou Eu sou humano França Nível Que pra mim foi o maior jogador Antônio Carlos Ângelo Que foi no campeões comigo brasileiro No Corinthians Só que eles esqueceram Quando veio a lei Pelé Quando veio a lei Aonde o jogo Porque olha só Como é que é difícil Um 15 de Jaú Ter 30 jogadores registrados Ter que pagar 30 jogadores E aí não ter dinheiro Não ter renda E aí eles não entenderam isso E aí o que que aconteceu Veio um Red Bull Bragantino Veio clubes que viraram empresa E aí os empresários Tomaram conta disso aí Então hoje O clube grande Ele não vai até o 15 de Jaú Ele não vai até o Rio Branco de Americana Não vai até o Guarani Não vai até a Ponte Preta Ele não vai hoje mais no interior O próprio empresário Já traz o jogador Entendeu? E aí eles ficaram O 15 de Jaú XB Se vier o Piracicaba também XB É 15 de Piracicaba Obrigado por avisar Se não eu falo XV de Piracicaba Não, mas XV tá certo O Mati Escapolão Eu pulei dois Que é a mesma parada Fala Neto Eu sou o Matheus Escapolão De Barretos SP Amanhã é meu aniversário Mas antes de tudo Eu queria falar que você É uma pessoa incrível Que me ajudou a ter alegria Em momentos muito difíceis Te adumiro E vai Corinthians Vai Corinthians Primeiro Barretos Cidade do Fabinho Meu grande amigo Fabinho Que é meu amigo Há mais de 40 anos Essa resenha do Não, cidade tal Que é um do meu amigo A gente torce muito Pra que volte logo Os eventos Pra que as pessoas Que tem câncer E aí eu A gente sabe disso Pô, eu achei que o Mítico Eu ia falar X Vídeos também, mano Pra quem O moleque falou Você tem ideia Um remédio pra isso Quem não tem um plano de saúde Quem não tem essa condição De Barretos É uma cidade de referência Pro mundo em relação a isso E se eu posso ser um cara importante Pra que você possa ter Um pouco de divertimento É nós, Corinthians O Teleson Vlogs falou assim Manda um abraço pro Teleson E pro Pablo E conta aquela resenha Que aconteceu com o Marcos Goleiro do Palmeiras Ah, o Teleson e o? É Pabllo Pabllo Pô, Pabllo Tem o Pabllo Vittar Tem o Pabllo Qual é a música Pabllo Scobar Monço, sagrado Eu joguei na Colômbia Joguei em Bogotá Joguei no Milonários Nossa O dono do time Era um traficante Que era desse tamanhozinho A gente cagava de medo do cara Do Marcos Foi que quando o Marcos Estava encerrando a carreira E ele já estava Já no momento Eu disse No jogo aberto Quando eu trabalhava Pô, que ele tinha que parar De jogar Que ele não merecia Estar sendo criticado O Marcos Todo mundo gosta O Corinthians não gosta O São Paulo não gosta O Marcos é maravilhoso E eu como comentarista Disse, ó Marcos Pô, para de jogar Não precisa Aí você perde um jogo Você, pô, fica bravo Não sei o que E aí alguém falou pra ele Que Que eu falei Chega outra informação Chega outra parada E de sexta-feira Era a minha folga Aí um repórter Foi entrevistado ao vivo Aí ele desceu Cacete em mim Aí eu nunca cuspi Na cara de juiz Eu não sei o que Meteu o pó em mim Que ele tem o direito também Né? E aí ficou isso aí Foi uma polêmica danada Né? E aí passaram-se Acho que um ano Dois anos Aí eu tava na Vila Coutrin Bom, hein? Eu gosto demais De sertanejo Gustavo Lima Henrique Juliano Gustavo Lima César Paulinho Pelo amor de Deus Eu adoro, cara Mas Gustavo Lima é pica É o concurso Henrique Juliano também Henrique Juliano eu adoro Matou esse Cauã também Eu gosto de conceitamento Né? Aí eu tava aí Olhando o Queçada A gente tava num camarote Pá, falei Aí tá chegando o Marcos Assim do meu lado E mais os goleiros Reserva Pá, uns monstros, cara Buscaram dois metros Eu falei Queçada Tamo fodido, irmão Pode preparar Que nós vamos apanhar aqui Agora geral Mas fica tranquilo Eu fico de frente, velho Você só Aí pá O Marcos me viu Ele veio no camarote Que eu tava Falou, né? Queria pedir desculpa Pra tua mãe Pro teu pai Pô, o Marcos foi Caralho Pô, foi do caralho, cara E eu sou fã dele Como pessoa Como atleta E jogou mais que o Cacilhas Pô, muito mais, cara O Marcos é muito foda O Cacilhas foi muito bom Mas o Marcos foi muito foda O Marcos é um dos maiores goleiros Da história do mundo E todas as entrevistas Ele era foda E ele é uma boa pessoa Um cara incrível E eu, pô Foi muito legal o que ele fez Porque a partir desse momento Pô, tanto é Que eu tenho a camisa do Marcos guardada Eu tenho a cerveja dele Que ele fez Que eu recebi E aí cada um Escuta a crítica Do jeito que quiser O seu ouvido Você tem que saber Entendeu? Você falou lá O X V aí Ele falou Ô, você é burro Não, 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 cara Você não é burro Foda-se Foda-se, cara É isso aí que eu li Eu não estudei Não sei o número romano E foda-se Códigos romanos 2X, por exemplo Quanto que é? Códigos romanos 2X é 20 Ah, moleque Prendi rápido Meu menino Meu menino Se o E10 Pode ir pá Agora é foda Quando vem um X Um V Dois I Ainda Foda-se também O Caiano Eduardo Falou assim Neto Na sua época de Ceral Fininho Se você encontrasse A tia Leila No Pimenta Doce Você passaria o carro? Na verdade, assim Essa história Você sabe que eu fui processado Né? Porque eu tirei foto De uma maneira Muito Assim Eu não vou contar tudo Porque isso aí Deu um processo Muito foda Disso aí E Eu sei o quanto Que eu fiz errado Mas Eu não entrei No puteiro Eu só tirei foto Com a mãe De um filho Que pediu Pra que eu tirasse a foto Só que eu fui deselegante Em determinados momentos Com ela, né? E aí também Ela usou Fez aquelas coisas todas Mas hoje Já tá tudo superado Em relação a isso Em relação a Leila Eu gostaria que a Crefisa Patrocinasse o Corinthians Eu A Band Pode ir pá Pode ir pá Sabe? Porque É Uma empresa Que tem Faculdade Que fez com que o Palmeiras Fosse pra outro patamar E que dá mais de 80 milhões É uma coisa incrível E hoje a Crefisa É a maior patrocinadora Sul-Americana Se não for uma das maiores do mundo Ó Ó Vou ler aqui Só mais dois, rapaziada O Juiz Que horas são? A nove e quarenta Quanto tempo nós estamos falando aqui? Doze e meia Caralho Caralho Tem gente aí vendo a gente ainda? Tem Ah, tem noventa mil, né? Pô Isso é foda A gente podia chegar a cem aí Mas cem mil, vai Vamos chegar a cem mil Tá gostando, filha? Tá bom, filha? Tá bom Sei que seu pai passa por causa da sua causa, né? Juices BR falou assim Pare de fumar agora! Hoje tem dez por cento off Com o código PODPAR No maior vape do Brasil Juices BR O cara é doido, né? Contraditório Mas tá ótimo Para de fumar cigarro O Gabi falou assim Salve Neto, Gabriel Aqui de Ribeirão Preto Pô, um abraço pro Gabriel Não é nenhuma pergunta Só agradecer mesmo Por ser tão autêntico E se posicionar no seu programa Em frente a tanta baboseira Nenhuma pergunta Só agradecer mesmo Por ser tão autêntico E se posicionar no seu programa Em frente a tanta baboseira Na política desse país Quando vier pra cá Bora no pinguim Ah, eu prefiro a Albertina Você conhece lá? Tinha a Albertina É a melhor de todas Já foi... O dois dois não chega aos pés Sério? Sério Já foi no Espírito Santo? Não Lady Laura Lady Laura Que é o nome da mãe Do Roberto Carlos Que o Gustavo Lima Comprou o iate dele agora Lady Laura Por isso que ele fez a música Lady Laura Lady Laura Só isso Lady Laura Só isso que os caras fizeram Sensacional Pois é incrível Eu agradeço Menina O meu posicionamento O jogador de futebol É muito alienado Eu não vi em nenhum momento Os jogadores Baterem forte Em relação ao racismo Em relação à política Independentemente do partido Que você tem Eu acho que a gente tem que ser Pro bem Então o que é importante? Hoje a vacina Ela faz com que a gente não morra A vacina é importante Pra todo mundo Né? E a gente não pode mais ter Esse tipo de visão Né? Que tá acontecendo no mundo Que tá acontecendo no nosso país Pô, um botijão de gás Pô, 150 reais, cara Pô, tudo subiu A gente tá na maior crise existencial Do mundo Do mundo Pô, e a gente tá arrebentando Com quem mais precisa Que é o pobre Então um botijão de gás Que custa 150 conto Arroz Feijão O básico Pra as pessoas Porque a gente não pensa nisso Né? Porque a gente vai ali Come tudo que tem Toma tudo que tem Come a esfirra do Habib Aí tem a gilete Tem um coisa Que a gente merece isso Mas a gente tem que pensar Naquele cara Que acorda 5 horas da manhã Como o seu pai Fazia a feira Olha Aí que vai lá E quem vai na xepa Você fala Ah, o cara que vai na xepa Sabe? Ah, que Não precisa ter dó Do cara que vai na xepa Mas a gente não pode Um país como esse A gente não tem esgoto A gente não tem água A gente O ministro da educação Falar que poucos Tem que fazer universidade Não Quanto mais A gente tiver educação Mais a gente vai tá Focado naquilo que a gente quer Você pode ser do PT Você pode ser do Do Bolsonaro Não, o Bolsonaro não Não, não Assim Isso Eu jamais na minha vida Me encontraria com ele Jamais Ficaria perto dele Eu não tenho um mínimo De De estômago pra isso Mas Eu tenho que entender Que democraticamente A gente precisa Evoluir E se a gente E vocês mais jovens Se não se posicionassem As crianças A gente não vai ter Um mundo melhor Eu não vou ter Não adianta você comprar Um apartamento Se daqui a pouco Você não tiver trabalho Não adianta a gente tá aqui Num podcast Falando tudo pra você Se a gente não se posicionar Em tudo que tá acontecendo Meu irmão Então a gente não pode Não pode acontecer Educar e dos três poderes Meter aqueles Puta que eles Pra quê? Pô Pra que Pra que essas coisas A gente precisa viver E nesse momento O que O que traz pra gente A maior A maior verdade É que os cientistas As coisas que a gente não entendia Eu Falando por mim Eu não sabia A chave que Butantan Ela cobra só Achado que cientista Pô Em algum momento Da minha juventude Na minha infância Olha só o que os caras fizeram Menos de um ano e meio Pra vacina Pum Tem a Moderna Tem a Johnson Tem a Coronavac Tem a AstraZeneca A gente precisa da vacina A gente precisa disso Porque a gente tomava a vacina Quando a banha Nossas mães E a gente não sabia O que tinha dentro da vacina A vacina é o vírus Pra gente sobreviver Então todo mundo Tem que se vacinar A gente já tem Cem milhões Metade da população A gente precisa de mais E a gente não pode Não se posicionar No mundo de hoje Concordo Concordo pra caralho Desculpa Mas a gente não pode Ó Queria agradecer Mano Foi foda De verdade E é sério Não é porque foi patrocinado Mas faz muito sentido Só verdade Homem não chora Chorou Não sei o que Foda Gostou né Então Assim Crack Neto Não, não imagino Assim Primeiro Eu fico feliz demais Da minha filha estar feliz Realizando um sonho O Matheus te adora também Você é mítico O Matheus é o namorado? Não O Matheus é o que trabalha Na rádio Crack Neto O Guilherme E pra ele não namorar ou não O Guilherme que tá aqui É o seu pai A todas as pessoas Né Todo mundo Eu sabia que Eu quando venho Pra dar uma entrevista Que eu dou muito poucas entrevistas Eu venho de coração aberto Cara Venho Eu não cheguei aqui Eu falei Pô beleza E como é Pô Pá Pum Pá E fiquei sentado ali Fiquei esperando as coisas Não Você fez um show aqui pra gente Aí pô Sabe aí Você tem um Aí os caras da Gillette Conversar comigo Eles fizeram uma Como é que chama aquele negócio Quando a gente fica todo mundo junto Eles fizeram um conversário comigo Ó Pô A gente gosta de você Pô Você Pô Caralho Sabe E aí Olha essa maca Né Então Aí você fala assim Pô Aí os caras te dão um presente Pô Os caras pagaram pra gente Pô Mas a gente vem aqui Eu não vim aqui por causa do dinheiro Eu não vim aqui Eu vim aqui e falei Pô Vai ser legal pra mim Porque As outras pessoas Do público de você Vai falar Pô Caralho E o que eu mais quis fazer aqui É Te agradecer Porque De você gostar tanto de mim Eu não gosto de você Do mesmo jeito que você gosta de mim Porque eu não te conhecia E eu Mas mesmo você não gostando de mim Eu gosto de você Não, não Eu sou tipo Deus Então Aí cara A partir do momento Que você tratou minha filha bem Que a tua esposa deu nome Que você veio lá Que vocês dois são amigos Que vocês estão Pô Hoje você conta comigo até a morte É essa visão que eu tenho de vida Você pode contar comigo até a morte Você é meu amigo a partir de hoje Você é meu amigo a partir de hoje Eu tô à disposição de vocês Fazer um churrasco? A gente vai fazer mais com o churrasco Vamos beijar na boca Beijar na boca se quiser Beija também Mas o mais importante Um segura o saco do outro Não Pra segurar o Se você Se você fizer isso Você vai falar O neto é foda E eu agradeço vocês dois Do jeito que vocês me trataram Porque eu falo demais Mas eu fiquei muito feliz Eu me senti bem aqui E espero que todas as pessoas Pô Graubira Tamo junto meu irmão Pô que coisa linda Pô que coisa linda Pô Que coisa linda Pô Que coisa linda Deus abençoe tua família aí Cara Vai dar tudo certo Manda notícias Tá em casa Muito obrigado mesmo Pela mensagem Você é do caralho Sou muito fã mesmo Ainda mais ainda agora Tudo porque o Adenor já falou bastante Adenor meu grau O Hollywood também São meus amigos Quanto eu perguntava Adenor é gente boa Nossa Quanto eu perguntava De você pra eles Falei caralho E eles sempre falaram muito bem Sua filha é maravilhosa também Namorado nem tanto Mas o Lutador de sumô Matheus Fraioli Matheus é o cara Pessoal da agência Eu vou Nós vai na rádio viu Lutador de sumô Nós vai na rádio Leva nós na rádio caralho Ah não Mas deixa vocês Assim Tudo tem um tempo legal Assim Sabe A gente precisa Desse tempo Às vezes a conversa Ela precisa ser É uma conversa É Fluir E hoje fluiu pra caramba Se emocionamos Foi do caralho Rapaziada Se você ainda não conhecia O Crack Neto Por favor Tem que seguir ele Em todas as redes sociais O canal no Youtube Tem os donos da bola Crack Neto 10 Tem também o canal Do Da rádio Crack Neto Que dá pau na Jovem Pan E no resto Graças a Deus Perdi é pra eles todos Então é isso rapaziada Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Tá bom Eu vou partir rapaziada Tamo junto pra caralho É nóis Vamos ver outras Outras podpies Em algum momento aí Tem uma porrada Pra ver Tem o do Vampir Até que a galera falou Acho que eu posso ver Na terça-feira Ou na quarta Enfim A gente vai Se adequando aí